A desordem urbana e as brigas entre torcidas foram debatidas em audiência pública conjunta das comissões de esporte, lazer e de defesa civil da Alerje. O encontro contou com os representantes das torcidas organizadas Corpo de Bombeiros, OAB e moradores da região do estádio do Maracanã. Atos de vandalismo, brigas, extorsão por parte de flanelinhas, estacionamento irregular. Esse é um somatório de problemas que moradores do entorno do Maracanã têm vivido constantemente. A deputada Marta Rocha esteve presente na audiência pública e contou as medidas que adotou quando esteve na chefia da Polícia Civil. É importante que a gente tome medidas que sejam também medidas educativas. Com essa decisão, que foi uma decisão dura, eu fui procurada pela Federação das Torcidas Organizadas do Rio de Janeiro e nós fizemos na Academia de Polícia um grande debate com eles, em que falou a delegada que autuou em flagrante os 27 torcedores, os 27 torcedores, o Ministério Público, as representações do Poder Judiciário. Então eles saíram dali com a convicção que eles iriam ser punidos de forma grave e não apenas com um crime de menor potencial ofensivo. Quem mora na área perto do estádio tem sofrido em dias de jogos. As reclamações vão desde a desordem urbana até o impedimento de ir e vir. Durante a audiência pública, um vídeo gravado por moradores foi mostrado para os parlamentares comprovarem a desobediência civil. Eu sou síndica no meu prédio, moro lá há 57 anos, desde que nasci e o nosso entorno ali virou um inferno. Já aconteceu, por exemplo, um vizinho infartar e tiveram que levar ele no colo até o colégio militar para que lá ele pudesse pegar um táxi e ser socorrido. O meu prédio, a área externa do meu prédio é toda em bomba, que a torcida joga as bombas para dentro do meu prédio. Eu não sei te explicar mais. É insuportável hoje, porque você tem que ficar de janela fechada o tempo todo, obrigado a usar ar-condicionado, nem usar ar-condicionado por conta de churrasquinhos, que hoje reduziu um pouco. Mas muito churrasco na rua, você às vezes não pode ligar o ar-condicionado por causa da fumaça de churrasco que vai estragar o seu aparelho. Torcedores e ambulantes ocupam as calçadas e as ruas com isopores, churrasqueiras, coolers, chopeiras e cadeiras e mesas. Enfim, é uma varanda de todo mundo ali, é uma varanda da casa onde eles fazem festas, só que a casa é nossa. Os flanelinhos ficam espalhados em todos os pontos, eu sei que no momento a gente vive com dificuldade com o desemprego, a gente precisa dar oportunidade para essas pessoas poderem levar o alimento para casa, a gente precisa organizar, isso é uma responsabilidade da prefeitura e dos órgãos, isso é uma responsabilidade de fiscalizar aquilo ali. Quanto ao estacionamento, você vê que um morador que mora ali naquela região do Maracanã ali, muitas vezes tem que sair de casa para ir para um hospital, um socorro, seja um idoso, seja um deficiente, ele não consegue sair de casa porque simplesmente tem um carro ali parado na porta. Na verdade, a gente chegou aqui a um ponto do entendimento que a estrutura ao entorno do Maracanã não consegue suportar esses jogos, esses grandes classes com o público de 60, 70 mil pessoas se você também não oferece um local para as pessoas para o carro. Para os parlamentares, uma ação conjunta entre o Estado e a Prefeitura vai ajudar no ordenamento urbano. Medidas para solucionar os problemas serão sugeridas às autoridades municipais e estaduais. A solução, nós tivemos hoje sugestões como administrar e resolver essa problemática dos dias de jogos, da desordem pública. Nós só lamentamos que convidados foram o pessoal da ordem pública do município, os órgãos que teriam a responsabilidade na organização do trânsito, na organização dos ambulantes e tudo mais, e eles não aqui vieram. E, obviamente, acionar os órgãos que foram detectados, que estão envolvidos diretamente no problema, que se encontram os estádios pós-jogos ou antes dos jogos, para que, de alguma forma, as coisas não se repitam, como no Fla-Flu que aconteceu, agressões de torcida. Então, tudo hoje foi discutido nessa audiência, esse problema envolvendo os estádios, os jogos de futebol, e vamos buscar soluções. O Fla-Flu que aconteceu